Bem-vindos à segunda edição do 254050. É uma iniciativa do Clube dos Jornalistas, uma parceria com a Agência Lusa, com a Escola Superior de Comunicação Social, em que cinco jornalistas de diferentes gerações e de cinco órgãos de comunicação diferentes fazem 25 perguntas. É um convidado sempre especial. Vão ser quatro entrevistas por ano até 2026 para celebrar os 40 anos do Clube e os 50 anos do 25 de Abril. Além da parceria especial com a Lusa e com a Esc, onde estamos nesta altura, esta iniciativa tem também o patrocínio da Associação Mutualista Monte Pio, o apoio institucional da Comissão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, entrevista que fica depois disponível em streaming no canal do YouTube da Agência Lusa. E nesta lógica de serviço público que nos comanda, todas as imagens, registros sonoros e textos podem ser usados livremente por todos os órgãos de comunicação social, sem contrapartidas financeiras e livres de direitos. Hoje falamos de cultura e de teatro com o Tiago Rodrigues, 45 anos, encenador, ator, argumentista, antigo diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, que dá a sua primeira entrevista enquanto diretor do Festival do Teatro da Avenida. Obrigado, Tiago, por estares aqui perante o painel de ilustres jornalistas para uma missão que é sempre espinhosa. Uma pergunta é o que é 25. Então, vamos ver. À minha frente, à tua frente, José Carlos Vasconcel, do Jornal de Letras, Francisco Sena Santos, Maria Augusta Gonçalves da Lusa, Maria João Costa da Rádio Renascença e Miguel Franco de Andrade da SICA. Eu sou Daniel Bell, da Antena 3, farei aqui um pouco de host, como dizem os ingleses. E por causa desta atenção obsessiva à atualidade que os jornalistas têm, a primeira pergunta vai diretamente condicionada para uma questão que nos últimos tempos, nos últimos dias, tem vindo à tona. Francisco Sena Santos, começamos? Pois é. Olá, Tiago. Há escassos seis meses, em Vestos do 25 de Abril, que em Itália também é a celebração da liberdade, um deputado do Fratelli da Itália, que este domingo se tornou partido maioritario e que vai certamente formar o próximo governo em Roma, esse deputado requeriu ao síndaco Gualtieri, ao presidente da Câmara de Roma, que tirasse do cartaz Catarina a beleza de matar fascistas. Esse senhor certamente tinha a informação, sabia que o título é provocatório, mesmo que não tenha ido ver o espetáculo, não sei se foi ou não, lembro-me que os jornais como a Correia da Aracera tinham tratado abundantemente. Catarina, como é que a inspiração criativa do Tiago lida com esta nova realidade? O que é o futuro próximo? O que é o futuro próximo é talvez a pergunta mais intimidante, é verdade, Daniel, para alguém que comece uma conversa que vai passar por 25 perguntas. Se essa é a primeira, vai ser um desafio para mim. Começa a sua realidade. O que é que temos? O que é que está a acontecer? Eu julgo que o espetáculo, que naturalmente as pessoas que nos veem, ouvem e leem, provavelmente não terão visto, porque o teatro, por muito que atinja muita, muita gente, e neste espetáculo que foi criado há três anos, já tivemos muitos milhares de espectadores, mas ainda assim continua a ser teatro, está para a comunicação um pouco como uma mercearia de bairro está para os grandes hipermercados. Nós trabalhamos em proximidade no teatro e, portanto, uma peça muito vista será sempre menos vista do que às vezes um programa de televisão pouco visto e esse espetáculo de alguma forma responde, tenta responder a o que será o futuro, mas claro que o faz com um pessimismo que eu levo para o palco para manter o meu otimismo na rua e em casa. No país de 2028. É, nós propomos uma distúrbia em que em 2028 a extrema direita de inspiração fascista ganhou as eleições em Portugal, está prestes a mudar a Constituição, o que significa o fim da democracia. Ganhou em Itália. Ganhou em Itália. E se calhar em França a seguir? Em França cresceu tremendamente, em Portugal cresce tremendamente. Vemos fenómenos por toda a Europa e não só no mundo. É também com muita preocupação que olhamos para o Brasil, foi com muita preocupação que olhamos e voltamos a olhar em breve para os Estados Unidos, mas vemos a Hungria, a Polónia, vemos vários países, a Chequia, a Roménia, vemos esta ameaça de alguma forma desenvolver-se na Suécia, na Alemanha, desenvolver-se de uma forma que põe em causa, eu julgo, uma ideia de democracia, uma ideia também de continente europeu, como um continente democrático, de encontro de culturas, de hospitalidade. O criador, como é que lida com isso? O autor, criador, encenador? Dessa forma, eu acho que de alguma forma tentando colocar as questões, uma das coisas que me inspira muito é a possibilidade de aprender a colocar a questão da melhor maneira, porque sei que não tenho a resposta, mas como colocar a questão da melhor maneira em palco e Catarina e a beleza de matar fascistas, com esse título provocatório, é sobretudo uma peça sobre a dúvida, sobre a dúvida do lugar da violência no discurso político e na ação política, mas sobretudo sobre a dúvida em relação ao modo que a democracia pode encontrar para se defender, o famoso paradoxo da tolerância. Podemos ser tolerantes em relação aos intolerantes, mas assim talvez condenando a democracia, ou temos obrigatoriamente que ser intolerantes em relação aos intolerantes, mas correndo o risco de não ser democráticos. E, portanto, esse paradoxo está no coração desta peça. O título tem uma dimensão provocatória, porque eu acredito que um título de uma obra de arte não é uma frase dita na Assembleia da República. Quando eu digo como título de uma obra de arte, ou numa obra de arte, a frase vão para a vossa terra, essa frase está num contexto de ficção e não representa necessariamente o ponto de vista do autor, como o título também não o faz. Quando eu digo, enquanto deputado, isso a deputadas negras na Assembleia da República, a minha responsabilidade é outra, é literal e pode ser interpretada como uma violência que uma obra de arte não pode praticar sobre outros. Por muito que a arte possa ter influência sobre a ação das pessoas, é ainda assim num espírito de liberdade e de um desacordo feliz, o desacordo democrático. O debate que uma frase que eu sabia, que colocada num título, atenção que não é uma afirmação, não é Catarina mata fascistas e isso é belo. Não, Catarina e a beleza de matar fascistas coloca questões imediatamente, interpelou muita gente, muita gente que gostou imenso da peça, mas continuou a achar que o título e tal. Foi muito testado esse título? Foi muito testado esse título e depois foi testado amplamente antes da estreia do espetáculo, com muita controvérsia, que transbordou as páginas estritas da cultura e ocupou editoriais, artigos de opinião e o mesmo aconteceu, eu julgo, em Itália, de uma forma um pouco mais agressiva com a exigência da censura, mas essa exigência aconteceu antes da estreia do espetáculo. O espetáculo estreou, as salas estiveram cheias e eu julgo que em grande parte também devido a esse apelo à censura e eu tive a oportunidade de, numa entrevista precisamente ao Corriere de La Sera, agradecer os Fratelli de Itália e toda a extrema-direita italiana, por terem enchido a sala. Mais em si de publicidade, quase que funcionar a favor da peça. Dúvida é, de resto, uma das palavras que está na pergunta da Maria Augusta agora, que também procuramos reações, não é? Ora bem, já foi abordado um pouco, a minha dúvida neste momento é sobre o final da peça, sobre aquele monólogo, aquele discurso de extrema, 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 extrema-direita. De onde é que ele vem? Porquê é que tem de estar ali? Porquê é que tem de acabar assim? Tem de acabar assim porque é uma tragédia e da mesma forma que se dizia que Sófocos era um dos tipos mais divertidos de toda a Atenas, engraçadíssimo, um bom vivã, mas depois escreve-nos Antigna e Antigna morre no fim. E no fim, Crionte tem que retirar alguma lição daquela tragédia. Aliás, a tragédia, eu acredito que não é sobre Antigna, a tragédia é sobre Crionte, é a tragédia de Crionte, Antigna é a heroína que morre, inevitavelmente. Ali o que acontece é a vitória da extrema-direita pela incapacidade, a impossibilidade de uma democracia, naquele caso uma família que quer defender a democracia, uma família que age pela violência, mesmo através da violência, a incapacidade de impedir essa vitória de um discurso, no mínimo de inspiração fascista, mas sobretudo antidemocrático. Mas também a Catarina, que está no centro desta peça e que tem dúvidas e que acha que não deve ser pela violência, que acha que todas as vidas merecem ser defendidas, mesmo a vida de um fascista, mesmo essa também perde, porque não consegue com esse gesto, talvez já não vá a tempo de fazer aquilo que na peça ela diz que é essencial, que é, deveríamos dialogar mais, não com os fascistas, mas com as pessoas que votam nos fascistas. E, portanto, talvez ela já não fosse a tempo de fazer esse trabalho, talvez um dos questionamentos seja, estaremos a fazer o trabalho que é preciso fazer ali onde vivem as pessoas que se sentem abandonadas pela democracia, que não se sentem representadas, que são presas fáceis, muitas vezes, por viverem em sítios onde não há uma biblioteca, onde não há uma universidade, onde é preciso viajar 100 quilómetros para ver a estreia de um filme português, como o Restos do Vento do Tiago Guedes, no outro dia um espectador dizia, tive que viajar 100 quilómetros para ver este filme, mas estou muito contente de ter feito esta viagem. Portanto, esses lugares onde estão pessoas que se sentem abandonadas por um sistema democrático que foi criado com base nos direitos dessas pessoas, na defesa dos direitos dessas pessoas, ainda vamos a tempo de fazer esse trabalho antes de uma irreversível ascensão da extrema direita de inspiração fascista. E o que a peça faz é colocar em palco um discurso que muitos dos nossos espectadores, talvez não todos, mas muitos dos nossos espectadores abominam, que retiram do canal quando aparece na televisão, que desligam na rádio quando começam a ouvir na rádio, que não leem, que saltam quando folheiam o jornal, que os invade todos os dias, mas que ali, como o teatro é esse lugar absolutamente revolucionário onde ainda oferecemos o nosso tempo aos outros, aos artistas, ali são expostos a esse discurso, num lugar onde não esperavam ser expostos a esse discurso, numa peça onde esperavam que a tese da peça fosse todo o contrário e não permitisse sequer que esse discurso emergisse, para podermos fazer uma radiografia desse discurso. Ouvir esse discurso no teatro, com o pensamento crítico de espectador, é também um apelo à capacidade de fazermos o raio-x do que é eficaz nesse discurso. Porquê que esse discurso populista, de extrema direita, de inspiração fascista, funciona e está a corroer a democracia por dentro? A de reações que falamos, precisamente, Maria João Costa tem a pergunta ligada às reações, não só a esse pedaço de toda a peça, mas não só, Maria, no estrangeiro, em Portugal também, muito específica essa pergunta sobre o público português. Exatamente, Tiago, quero perceber que maturidade que o público tem, sobretudo porque o público no Catarina, ou a beleza de matar fascistas, reage, antes de aplaudir, reage no final, que maturidade, que avaliação dessa maturidade é que fazes do público em Portugal, mas também a reação no resto de outros países onde tens levado a peça? Eu parto do princípio que o público é composto por gente mais inteligente do que eu e que o menos inteligente dos espectadores está um bocadinho acima das minhas capacidades de leitura dos espetáculos, sempre. Esse é um princípio que eu transporto para conseguir fazer uma coisa que, apesar de tudo, é sempre um grande desafio para quem trabalha em teatro, para os atores, para os encenadores, para os cenógrafos, que é imaginar pessoas que ainda não estão lá e decidir o que partilhar com essas pessoas que virão. E, portanto, é preciso imaginar um público. Eu imagino sempre um público extremamente inteligente e não me tenho desiludido. Em 20 anos de teatro, ou 22 anos de teatro profissional, tenho encontrado esse público mais inteligente do que eu. mesmo quando esse público não aprecia aquilo que tenho para partilhar com ele, eu aceito a legitimidade do público de, inteligentemente, não querer gostar de determinada peça ou não estar interessado em determinada proposta. No caso do Catarina, eu acho que não passa por maturidade, passa por um misto de tanta confiança no teatro que, a certa altura, a convenção desmancha-se. Nós somos, como espectadores, e aí eu incluo-me, porque a mim também me acontece, embora tenha participado da construção daquilo que está ali a ser partilhado. Somos tão embalados pela peça que, no momento em que, sobretudo no final, que é onde acontecem as reações, esse discurso de extrema-direita, de inspiração fascista, ocupa durante quase meia hora o palco, inesperadamente, e o Romeu Costa faz aquilo que eu considero, num trabalho meu, em palco, uma das mais incríveis interpretações que eu tive a oportunidade de ver, e ver tantas vezes também, e ver construir. Quando o Romeu Costa faz aquele discurso, eu julgo que o público coloca em pausa, confia tanto no teatro que suspende a sua distância em relação ao teatro. É um pouco como dizer... E ser bom para o teatro? Eu não sei se é bom ou não, é a realidade com que nós trabalhamos, mas para mim é um grande evento, de saber que um público que sabe que está a ver teatro, que sabe que aquilo não é o sol, aquilo é um projetor, é uma lâmpada, é a eletricidade, a certa altura sente o calor do sol, e é o que acontece ali. O público sabe que é um ator que está a dizer aquelas palavras, mas o conteúdo é tão insuportável, é tão provocador naquele momento, é uma derrota tão tremenda para todos nós, que está ali a ser imaginada, aquela miragem é tão distópica, que o público não pode se não reagir. Não é o público todo que reage, mas a noção que nós temos é que uma grande parte do público o faz, fala-o espontaneamente, é diferente todas as noites, mas de uma forma geral eu diria que em cerca de 60, 70 representações que tenhamos feito, terá havido 3, 4 em que o público não reagiu. E não foi em Portugal. A reação faz também parte da própria peça, digamos assim? Nós aprendemos a reação quando estreámos em setembro de 2020, há três anos, em Guimarães, aprendemos que isso ia acontecer. Nós tínhamos-lo vivido em ensaios, aliás aquela cena originou uma crise durante os ensaios, que fez com que houvesse atores que pensassem se poderiam fazer a peça ainda assim, com um texto daqueles. Houve grandes discussões, profundas, houve náuseas, houve mal-estar, também da minha parte. Cada vez que o Romeu Costa fazia aquela cena nos ensaios, via pessoas que tinham que se levantar e sair, que não aguentavam. Eu ainda hoje nos ensaios, quando o Romeu começa a cena, às vezes peço-lhe desculpa e digo, pá, não consigo ouvir hoje este texto, desculpa, mas eu tenho que ensaiar, diz ele, eu ensaio para aí, mas deixa-me em paz. Há dias em que é muito duro ouvir aquele texto. Hoje, por exemplo, quando estivermos a ensaiar, e hoje vamos ensaiar essa cena, quando estivermos a ensaiar essa cena, eu não posso não pensar em Itália, por exemplo, eu não posso não pensar que há coisas que ainda não tinham acontecido há três anos, quando começámos a fazer esta peça e que se tornam cada vez, parece que a peça infelizmente tem uma dimensão profética que eu não desejava. Eu desejava que a peça, passado três anos, em 2023, fosse uma peça datada, que disparate, que ridículo, a ascensão da extrema-direita em toda a Europa e em Portugal, que parvo isso. E, portanto, quando eu vejo aquela cena, o que eu julgo que acontece com o público é aquilo que acontece connosco, que fizemos a peça também. A cena é muito incómoda. Vamos explorar o envolvimento do público, meter o público na ação. Eu não sabia o que ia acontecer, mas quando começou a acontecer, fiquei muito feliz de ter, pelo menos uma vez na vida, feito uma peça em que o público não pode ficar sentado e passivamente a olhar para o que está a acontecer. Essa implicação, ter acontecido com uma questão que me é tão cara como a questão da democracia e da defesa da democracia, e a defesa dos valores democráticos, e porque estamos aqui, os valores de abril, que essa questão, até porque o 25 de abril é muito nomeado nesse discurso, e a noção de liberdade, que tem sido lentamente, mas seguramente apropriada pela extrema-direita, ou da qual a extrema-direita se tem apropriado, e quando esse discurso acontece, o facto de o público não aguentar, eu tenho uma cena maravilhosa no Centro Cultural de Belém, a que assisti, que foi ver a Pilar del Rio sentada ao lado do Francisco Lossan, e a Pilar del Rio que gritava para o palco, e o Francisco Lossan que dizia, é um ator Pilar, é um ator. Este momento que eu vi acontecer durante o espetáculo, claro que aqui é com duas figuras públicas, que eu prezo muito, por quem tenho muito carinho, e que me marcou ver isso, mas é algo que eu vi acontecer com muitos grupos de pessoas. O debate que se gera também, não só contra aquele ator, os insultos, as saídas, os apupos, o cantar em canções, a grândula tem sido cantada em Portugal, muitas vezes quando apresentamos o espetáculo, em Itália foi o Bella Ciao, noutros países é internacional ou outras canções que nós não conhecemos, como em Viena aconteceu o público levantar-se e um público, bom, de um teatro que tem um público muito fiel, muito conhecedor do teatro e que de repente tinha uma relação com aquela temática do fascismo muito diferente da nossa, porque são outras histórias noutros países, e ver esses públicos reagirem é algo que me devolve confiança, mas ao mesmo tempo que às vezes me perturba um pouco, como é que as pessoas tão rapidamente se insurgem contra um ator. Eu também quero que o Romeu não se sinta atacado. E este paradoxo da cena final é um momento tão memorável para mim no trabalho em teatro que tenho feito e que me surpreendeu, porque não foi preparado, que permitiu, por exemplo, que quando começámos a retrabalhar o texto algumas semanas depois da estreia, para dar alguns retoques, eu incluí como didascália, como informação ao texto, a reação do público. E portanto, agora, no meio desse discurso, há momentos em que eu digo, aqui em princípio que o público insulta o ator, porque foi o que aprendemos com a peça e pude ainda colocar essa intervenção do público no texto. Mas o que anda este teatro a fazer connosco e com quem vai ao teatro é um bocadinho por aí que vai a pergunta agora do Miguel Andrade. Eu creio que tu, em parte, já tens respondido a esta pergunta, que é uma pergunta clássica como o teatro, mas também contemporânea no mundo inundado de narrativas, de som, de imagem, de streaming, ou como tu próprio em tempo disseste, com a concorrência de estádios de futebol e dos centros comerciais, que espaço, que tempo é que há para o teatro, quando há pouca apetência para a reflexão, para estar duas horas de telemóvel desligado numa sala de teatro? Eu julgo que o teatro, como proposta hoje a qualquer pessoa, seja qual for a sua educação, a sua capacidade económica, a sua origem, o seu género, é uma proposta mais revolucionária do que alguma vez foi. A nossa sociedade está organizada de uma maneira, e cada vez mais, e a pandemia voluntária ou involuntariamente teve essa consequência também. A nossa sociedade, dizia eu, está organizada para que nós façamos o mínimo de esforço para obter o máximo de frutos. Clica e vem ter contigo a comida, a informação, o entretenimento, coisas que já nem sequer conseguimos imaginarmos, mas a nossa vida chega aos limites do nosso sofá. E o que a sociedade nos diz é que quanto menos esforço fizeres, mais vales enquanto indivíduo, enquanto consumidor, enquanto pessoa na sociedade, porque consegues que tudo venha a ti. O teatro, por natureza, obriga-nos a ir a ele. Nós temos que atravessar a cidade, ou ir a outra cidade, ou outra vila, ou outra aldeia, ver teatro, ou seja, temos que nos locomover, temos que às vezes o fazer em transportes públicos, ou então estar no trânsito, gastar dinheiro, se tivermos filhos encontrar alguém que fique com os filhos, isso também pode custar dinheiro, ou pior ainda, pode-nos obrigar a pedir favores à família. Fazemos um grande esforço, chegamos lá ao teatro, estamos rodeados de desconhecidos, conforto mínimo, não conhecemos aquelas pessoas, muitas delas não as conhecemos. Vamos ver um espetáculo que não sabemos ainda se gostamos dele, nós quando vamos ao supermercado compramos aquele iogurte que sabemos que é o nosso iogurte preferido e ficamos irritados se ele não existir. No teatro não, no teatro vamos lá e queremos que nos deem uma coisa que nem sabemos se é iogurte e se vamos gostar. Não conhecemos, talvez conheçamos um título, mas não sabemos o que é que está lá dentro. E vamos oferecer o nosso tempo, são eles que controlam o nosso tempo, nós vamos ficar ali e ao contrário de um museu, se eu não gostar do quadro, põe-me a andar, não, ali no teatro eu fico ali o tempo que eles acharem que eu devo olhar para o quadro. Portanto, eu ofereço o meu tempo e no meio disto tudo ainda pago. Claro que posso pagar, como no Teatro Nacional de Dona Maria II ou noutros teatros públicos em Portugal, preços democráticos, mas pago, ainda assim pago, pago muito menos do que ir ver um derby de futebol, mas pago ainda assim, pago muito menos do que num concerto, num estádio, por exemplo, mas pago, pago ainda assim. E faço isto tudo e depois se calhar não vou gostar, se calhar vão me aborrecer, vai estar frio na sala ou se eu quisesse que estivesse frio provavelmente vai estar demasiado calor. E a cadeira não é o teu sofá de casa, não é? A cadeira não é confortável, a pessoa ao meu lado ocupou já, porque chegou primeiro e ocupou já o braço, tudo isto. E nós vamos. Nós vamos ainda. Nós vamos ainda porque continuamos a precisar do Homero, esse cego que diz histórias que foram ditas durante séculos e séculos e que nós precisamos que nos sejam ditas como se nunca ninguém as tivesse ouvido e fossem só para nós. Nós vamos. E portanto, essa ideia de uma Assembleia Humana, aquilo que o Rousseau, que não gostava nada de teatro, mas que na famosa Carta à D'Alembert sobre o estado dos teatros em Genebra diz que o teatro é detestável, mas tem uma vantagem, é uma festa cívica. Essa dimensão de festa e de civismo, a Assembleia Humana, que tem uma dimensão política, mas lúdica também, que é a do teatro, é-nos ainda necessária e é necessária mesmo a quem talvez não saiba ainda que precisa dela e essa é uma das funções do serviço público, de tornar acessível aquilo que muitas vezes nós não sabemos ainda que é profundamente necessário para a nossa vida, no caso a cultura, a criação artística, o teatro. E portanto, eu acho que essa dimensão revolucionária do teatro está muito mais presente hoje, o que significa que o teatro hoje é uma bolsa de liberdade de pensamento, uma bolsa de liberdade artística, uma bolsa de liberdade de expressão, que escapa porque será sempre pobre, porque será sempre pouca gente a vir, porque será sempre num espaço contido, mesmo que sejam milhares de pessoas, são milhares de pessoas, não são milhões de pessoas, e portanto escapa a interesses e controlos económicos e torna-se absolutamente vital numa sociedade onde infelizmente, e aqui falo também no contexto do Clube de Jornalistas, nós sabemos muito bem, a concentração de interesses económicos faz perigar a deontologia jornalística, influencia escolhas editoriais, e aqui só estou a falar do jornalismo, porque se falar em cultura, em património, nos grandes investimentos, há uma história muitas vezes nacionalista, patriótica, que se sublinha e o questionamento do que é que nós somos enquanto nação ou enquanto país, raramente é apoiado, digamos assim, pelas políticas culturais, e portanto esta noção de que os teatros se escapam ao radar, continuam a ser um lugar de liberdade, mesmo teatros nacionais, mesmo teatros municipais, o teatro público, onde há essa assembleia humana, é uma bolsa de resistência de pensamento, e portanto para mim hoje mais indispensável do que alguma vez foi, e uma democracia tem que saber colocar isso, esse espaço de resistência no centro das nossas vidas. E é sobre o papel do teatro enquanto força da intervenção que vem a pergunta do José Carlos Vasconcelos. É uma pergunta um bocado chata, que é muito teórica, mas depois da tua excelente intervenção e sobre coisas concretas, mas é perguntar-te o seguinte, porque de facto és um exemplo, além do resto de teatro de intervenção, o que é que consideras mais importante para o teatro de intervenção ser eficaz, já não falo de outras formas de arte, para além da qualidade artística, que é condição sine qua non, o que é que consideras mais importante para essa intervenção ser eficaz em teatro? É uma ótima pergunta à qual eu tenho que fazer um pequeno preâmbulo, porque muitas vezes como vocês veem, entusiasmo, e entusiasmo falando de teatro, ou de uma ideia de teatro para a qual trabalho enquanto artista, é o teatro que eu quero fazer, mas não é o teatro que eu necessariamente quero que os outros façam. Portanto, enquanto cidadão e com o privilégio que já tive de dirigir aventuras artísticas que têm uma dimensão política e institucional, como é o caso do Teatro Nacional Dona Maria II em Portugal, ou agora o Festival da Avignon em França, a minha prioridade é uma luta intransigente, absolutamente intransigente, pela liberdade artística, o que significa defender, até às últimas consequências, uma maneira de fazer teatro que provavelmente é a oposta da minha, defender artistas que não querem participar de uma intervenção política, defender artistas que querem lá saber se é a extrema-direita, se é a extrema-esquerda, se é o centro, defender artistas que querem falar sobre um pequeno brilho num pedacinho quarto que uma vez foi encontrado numa praia por uma gaivota que depois partiu e nunca mais aquele brilho foi visto. Tenho absoluta necessidade de defender que cada artista trate os temas que lhe interessam, da maneira que lhe interessa, com as pessoas que lhe interessam, desde que seja dentro de um quadro de respeito pelos outros e pelo público. E essa defesa eu faço-a fora da sala de ensaios. Na sala de ensaios eu não consigo que o cidadão que tem uma dimensão de compromisso político e que tem um questionamento ideológico que quer partilhar, interfira com o trabalho artístico. Eu gosto que ele esteja lá. Eu gosto que o artista que eu tenho a sorte de ser, com algum trabalho, mas sobretudo também com uma série de circunstâncias que me permitiram ser artista e fazer aquilo que me apaixona e somos tão poucos no mundo a conseguir fazer o que nos apaixona, a ter oportunidade de viver em contextos, em países, em contextos familiares, em sociedades que nos permitem fazer o que nos apaixona, que eu acho que isso nos responsabiliza e, portanto, eu faço da maneira que eu acredito que deve ser feito, defendendo que os outros tenham esse direito também e façam como deve ser feito. Depois deste longo preâmbulo, a resposta eu julgo que é simples, a eficácia de um teatro que tenha essa dimensão de intervenção que me interessa é um teatro do questionamento, é um teatro da pergunta e não da resposta. E a grande questão é sempre trabalhar para aprender a formular a pergunta. Como podemos partilhar a pergunta? Eu não julgo que o teatro seja ação política, tem uma dimensão política, mas não é ação política. O teatro, quando muito, na melhor das hipóteses, é uma antecâmara que leva à rua e é na rua que acontece a ação política. Fazendo um pouco de um fast-forward bastante lento, chegamos à França, chegamos agora à tua atual circunstância. Acabaste-nos de dizer, antes de começarmos a gravar, que é inesquecível o dia em que chegaste a Avignon, numa imigração valise de cartão, de carro. Ao chegar, chegaste a Avignon para as tuas funções agora enquanto diretor de festival, no dia em que estabilou a guerra na Ucrânia. Sim, cheguei exatamente, ou seja, a viagem de carro que fiz com uma noite de paragem em São Sebastião, em Donóstia, marcou a minha chegada a Avignon com carro, com malas, com roupas, com família, incluindo cão. E, ao chegar, estávamos a ouvir na rádio a notícia do início da guerra na Ucrânia e, portanto, há essa coincidência que na altura foi difícil de decifrar, até porque não há grande coisa a decifrar, mas nós tentamos fazer essa coisa de encontrar razões ficcionais para as coincidências da vida e, para mim, foi interessante sentir que estava a mudar de vida de uma forma muito determinante, num momento em que a vida mudava para muita gente no mundo, mas, sobretudo, para muita gente na Ucrânia, de uma forma tão determinante. Tanto que o meu primeiro gesto, chegando à França, como ainda futuro diretor do festival de Avignon, foi pôr-me em contato com muitos diretores de teatro franceses e organizarmos um primeiro momento de apoio, sobretudo de acolhimento e de hospitalidade a artistas ucranianas e ucranianos que estavam, nesse momento, já a tentar chegar a outros países e conseguimos ajudar bastantes artistas e, bom, eu com a minha pequeníssima contribuição, porque, efetivamente, a França tem essa capacidade, como outros países, mas ali em França é, efetivamente, muito impressionante a capacidade que o mundo cultural tem de ativar, e o mundo artístico tem de ativar concretamente ações de acolhimento de refugiados, de exilados políticos. Há todo um trabalho que é feito a esse nível em França que me impressiona e para o qual eu tento agora contribuir. Em relação à piada valise de carton, obviamente tenho a sorte de não estar a viver essa imigração valise de carton, mas de ser, com muito orgulho, um descendente de muitas valises de carton, de muita família que emigrou por motivos económicos para a França, porque durante a ditadura passavam fome em Portugal, em Trás-os-Montes. Este país não era país para eles? Não, é preciso dizer que se passava fome durante a ditadura e muitos dos meus familiares foram para a França e foram acolhidos e, claro, que às vezes com dificuldades, complexidades. O meu pai, por outros motivos, por motivos políticos, também desertou da mobilização para a guerra colonial e foi exilado em França, em Paris e, portanto, também é com muita emoção que eu chego a França, agora noutra condição, para dirigir um festival que é tão importante, não só para o mundo, mas muito para a cultura francesa e para os franceses e sou acolhido de braços abertos, com muita hospitalidade, com muito respeito e, ao mesmo tempo, sentindo-me profundamente grato e em dívida para com uma sociedade que, quando a minha família precisou, como aconteceu com tantos portugueses, estive lá para acolher. Interessante as voltas que a história aqui a vida dão. Falamos de Avignon agora, Maria Augusta, falamos de Avignon, mas ainda ligando a este caráter de intervenção que o teatro pode ou não ter, é por aí que vai esta pergunta. Relacionando-se muito com o questionamento do teatro, do artista, de como é que se avança, o Festival de Avignon nasceu num momento essencial. Nasceu no pós-guerra, quando o mundo estava a estabelecer princípios e cenários, instituições que visavam evitar outro conflito, que visavam o recrudescimento, evitar o recrudescimento do fascismo, era a utopia do teatro popular de Jean Villard. E também está presente muito no seu trabalho, quer no Dona Maria, que conhecemos, quer no Mundo Perfeito, quer agora numa continuidade de Avignon. Chamar ao teatro quem nunca foi lá, passo a passo, nesse contexto, não é um caminho demasiado longo, no estado de emergência em que estamos, digamos assim. Se o caminho fosse longo, não valia a pena. Se não fosse longo, não valia a pena, quero dizer. O caminho é longo, como é longo para muitos dos valores fundamentais, para as mulheres e para os homens e para a humanidade. O caminho, obviamente, tem sido longo. Quando Jean Villard, encenador francês, que dirigia já o Teatro Nacional Popular em Paris, em Chaillot, decide, no verão de 1947, associando-se a uma mostra de artes visuais, artes plásticas, fazer a apresentação de três espetáculos no Palácio dos Papas, em Avignon, e nesse momento perceber que havia ali um potencial de descentralização, de acesso a um público e tornar acessível a arte, neste caso o teatro, a um público alargado, a um público popular. E quando Jean Villard se compromete com esse verão regular à Avignon contra todas as expectativas e começa a contribuir para uma ideia que se começava a desenvolver em França, de descentralização da cultura e das artes, de acesso democrático à cultura e às artes como um princípio da matriz da República, quando Jean Villard faz isso, está a começar um caminho que eu julgo que ainda está no princípio. Claro que já é um caminho com bastante história, com uma história que nos inspira, que serve de combustível para o futuro. Aliás, essa é uma das características apaixonantes do Festival de Avignon, que é um festival que é um trampolim para o futuro, mas é um trampolim para o futuro ali num lugar cheio de história, como se disséssemos que é nos monumentos, nos museus, nas bibliotecas que deveriam ser construídos nos laboratórios de pesquisa científica do futuro. Por algum motivo, os museus são assim chamados por causa das musas que forneciam inspiração, mas ao mesmo tempo eram filhas da memória. E, portanto, essa ideia de ligação entre a memória e o futuro, e a inspiração, a criação, o amanhã, está muito presente em Avignon e é absolutamente fundamental para que esse trabalho de chegar a quem não chega ainda ao teatro possa ser continuado. Hoje parece-me absolutamente urgente, e respondo mais uma vez, de alguma forma, a essa questão também de um papel político, no sentido lato da palavra do teatro, quando vemos a ascensão da extrema-direita, muitas vezes por força de uma manipulação, de um discurso predatório, de um discurso que promove o medo junto de pessoas que são presas fáceis desse discurso, porque se sentem às vezes legitimamente, muitas vezes, a maior parte das vezes, legitimamente insatisfeitas, abandonadas, esquecidas, é preciso que essas pessoas tenham acesso ao teatro, à criação artística. É preciso que o teatro fale a pessoas que não pensam que o teatro é uma possibilidade para as suas vidas. Isso é uma dimensão de serviço público que está no centro, no coração, da fundação do Festival de Avignon por Jean Villarro em 1947, que tem atravessado como se fosse um código genético toda a história do festival e pela qual eu me bato sem ser um esforço bater-me por isso em Avignon, porque é algo que me tenho batido há muitos anos e que tive a oportunidade de também tornar uma prioridade nas sete temporadas que tive o privilégio de conduzir no Teatro Nacional de Ana Maria II. E agora a forma como chegas e as impressões que tens. A pergunta do Miguel vai recordar-te uma metáfora automobilística que dizias em tempos, quando chegaste a Ana Maria II. Em 2014, 2015, quando chegaste ao Teatro Nacional de Ana Maria II, ao Teatro Nacional de Lisboa, sem experiência prévia de dirigir um teatro nacional, comparaste a experiência a ter aulas de condução num Bentley ou num Ferrari. Como é que descreves agora então a chegada ao Festival de Teatro de Avignon, que também já classificaste como sendo o mais belo festival de teatro do mundo? É também, para manter a analogia automobilística, o Festival de Avignon é o mais belo camião-tir do mundo, mas eu tenho a vantagem de agora conduzir muito melhor. Já tens carta de pesados também. Tirei a minha carta de pesados ao lado da extraordinária equipa do Teatro Nacional de Ana Maria II, de um público incrível que praticou sempre uma enorme generosidade e confiança no meu trabalho, mesmo quando havia questões, quando havia críticas, quando senti-me sempre muito apoiado também pelo público no Teatro Nacional de Ana Maria II, e muito apoiado por um público que vinha chegando em vagas ao Teatro Nacional de Ana Maria II, sem o conhecer, um público que chegava pela primeira vez ao Teatro Nacional de Ana Maria II, e muitas vezes conto agora em Avignon à equipa, aos espectadores, também para os tranquilizar em relação às minhas intenções, em relação a combater aquilo que em França se chama o entre-soir, o perigo das coisas ficarem entre nós, os que já temos acesso aos códigos da cultura e das artes, e tento tranquilizá-los sempre contando a história da dona Alzira, que durante 50 anos viveu no Rocío, nunca entrou no Teatro Nacional de Ana Maria II, porque não tinha um casaco à altura daquela casa, e depois de algum trabalho, de alguma simpatia da nossa parte, de tentarmos abrir as portas do Teatro Nacional de Ana Maria II ainda mais, e tornar fácil franquear essas portas a todas e a todos os que não tivessem alguma vez entrado, tivemos a dona Alzira a apresentar a temporada do Teatro Nacional de Ana Maria II, e a ser uma fiel espectadora, que espero mantenha a sua paixão pelo teatro, até porque o seu nome de família é Paixão, Alzira Paixão, e que essa paixão se mantenha pelo teatro durante muitos e bons anos, depois de 50 anos a ver aquela fachada que considerava lindíssima, mas com um recheio que não era para ela. E, portanto, eu julgo que isso é fundamental quando se está a conduzir um caminhão-tir, como o Festival da Avignon, que esse caminhão-tir pare em todas as paragens e apiadeiros para fazer entrar todas as pessoas, mesmo no apiadeiro mais remoto. E é apenas uma questão, Tiago, de teres cuidado com as manobras, devido ao volume do veículo, porque o resto já está mais ou menos lá no talento de condução? Não, não, não. Há sempre uma enorme aprendizagem, mas eu aí sou muito amparado por uma equipa muito experiente e por uma particularidade. O Festival da Avignon, às vezes dizemos com algum romantismo, há aquele lugar que pertence ao público. O público é que no Festival da Avignon não há romantismo em relação a isso. O público é proprietário do Festival da Avignon e o público fará questão de tu relembrar cotidianamente durante o festival. Eu tive essa experiência este verão, ainda não na qualidade de diretor, porque só agora em setembro é que me tornei oficialmente diretor do festival, mas enquanto cotativo diretor ou futuro diretor, vivi pela primeira vez a experiência de viver todo o festival, ver todos os espetáculos do festival e estar os 20 dias do festival na cidade e viver essa maratona. e a quantidade de vezes naquela pequena cidade à escala humana, que é uma cidade lindíssima, belíssima, da Avignon com muralhas, mas é uma cidade de 80 mil habitantes e dentro das muralhas cerca de 20 mil. essa cidade que é invadida por centenas de milhares em julho e que se sentem proprietários apaixonados do festival, andar nas ruas, fazer o equivalente a atravessar o rocio no Festival da Avignon, para alguém como eu durante o festival são duas horas, porque és interpelado, ouves os conselhos, as sugestões, tiras notas, bebes aquele café, bebes aquele pastiz, bebes aquele pacalou, todas as bebidas locais que tens de aprender, porque agora estás em Avignon e vives em Avignon, és acolhido com muita hospitalidade, mas percebes ao fim dessas duas horas que estás só ao serviço de um festival que desde 1947 pertence às pessoas. Permanentemente tem sentido, não é? Sim, e muito bem, ainda bem. Falando precisamente dessa orientação que é ajudar a Avignon, Maria Augusta, a pergunta vai em direção àqueles caminhos que tu tens traçados para a Avignon. Em entrevistas recentes em França, falou de quatro vetores para a ação. Quais são eles? Já mencionei ao de leve algumas das ideias que estão aqui. Há dois casamentos muito interessantes em Avignon. fazem parte dessa partitura que é o Festival de Avignon e que cada direção tem que interpretar com o máximo de liberdade, mas que ainda assim é uma partitura, é a história deste festival e a sua identidade. São dois casamentos. O casamento entre formas exigentes, às vezes surpreendentes, inovadoras, e um projeto utópico de teatro popular. E o outro casamento, improvável, mas também feliz, é o casamento que eu já mencionei entre memória e futuro. Entre património, história, reportório e nova criação, inovação, pesquisa. Estes dois casamentos, que têm muito em comum, são para mim as ideias que estão nesta partitura. Se eu fosse um maestro e pudesse dizer a uma orquestra onde é que nós vamos acentuar aquela nota que vai tocar as pessoas, são estas duas notas na partitura de Avignon que eu queria que o público ouvisse acima de tudo. que fosse um festival onde sente que é fácil aceder a coisas que são complexas, porque quando eu falo do teatro de uma forma alargada, incluo a dança, as formas transdisciplinares, a performance, aquilo que os franceses chamam as artes vivas, nós diríamos artes do palco ou artes performativas, mas quando eu falo do teatro nesse sentido alargado, como um espaço de liberdade de pensamento e de resistência, eu falo do teatro como esse lugar de inovação, mas também de preservação, de transmissão, de capacidade de perpetuar ideias que vão sendo atualizadas a cada vez. E, portanto, falo também de um teatro onde há uma exigência, uma complexidade que às vezes falta na nossa sociedade, e, portanto, eu acho que a liberdade artística é sinónimo de possibilidade de propor qualquer coisa de complexo, não ter medo da inteligência do público, não sentir a necessidade de simplificar ou polarizar ou banalizar o discurso para o tornar acessível, pelo contrário, dizer que a democratização cultural ou a democracia cultural passa por tornar acessível aquilo que as regras do mercado não permitem que exista, ou não permitiriam que existisse. E isso é sempre a complexidade, a pesquisa, a inovação, a surpresa. E, portanto, em Avignon, a cápsula seria esta. Aquilo que o Josef Brodsky dizia, um poema é uma cápsula, lá dentro o que teria era tornar fácil o acesso ao que é complexo. Isto para mim é um slogan que eu, que não tenho tatuagens, poderia facilmente tatuar, porque não é só sobre Avignon, é também sobre como eu vejo o teatro, tornar fácil o acesso àquilo que é complexo. E, Miguel, quero saber se transportaste para Avignon três prioridades que já tinhas no Dona Maria II. Serviço público, acessibilidade, representatividade foram valores pelos quais pugnaste enquanto estavas na direcção do Teatro Nacional Dona Maria II e eram ajustados à realidade portuguesa também. São também estes os valores que queres transportar para Avignon ou há outros valores, dada também a dimensão do camion-tir e do megafone, que permite chegar a toda a Europa e ao mundo de alguma forma? Eu tenho tido muita sorte desde que deixei de ser apenas, e este apenas com muitas aspas, porque é dificílimo ser artista independente, apenas artista independente, e quando tive a oportunidade de dirigir dois projetos, o primeiro, o Teatro Nacional Dona Maria II, daí depois, agora, o Festival da Avignon, de chegar a casas ou a aventuras que já defendiam o que eu defendo. Se calhar essa é uma das razões pelas quais também eu aceitei ser convidado ou dirigente efêmero dessas casas. Eu julgo que em Avignon vou encontrar muitas das ideias que estão no centro daquilo que foi a atividade do Teatro Nacional Dona Maria II nos últimos sete anos, e que está consagrado na lei orgânica que define a missão de serviço público do Teatro Nacional Dona Maria II. E, portanto, há dimensões que dependem de uma interpretação no nosso tempo. Eu julgo que a questão da acessibilidade e da representatividade são hoje sinónimos inevitáveis de acesso democrático. Sem acessibilidade, sem inclusão, sem representatividade, tanto na plateia como nos palcos, nos bastidores também, é impossível falar de democracia num teatro ou na criação artística. Em Avignon eu julgo que há uma dimensão que nós tentámos desenvolver e talvez tenhamos conseguido de alguma forma desenvolver no Teatro Nacional Dona Maria II, que é a da sua afirmação internacional, que é a da sua presença na Europa e no mundo, que em Avignon é absolutamente marcante e presente. O Festival de Avignon tem essa característica de ser um lugar mitológico, uma espécie de acrópole, uma espécie de El Sinor do teatro, de país do teatro. Se eu chegar a uma aldeia na Patagónia, onde há um grupo de teatro amador, e eu disser, eu dirijo o Festival de Avignon, eu represento qualquer coisa para aquelas pessoas, eu vou ser acolhido, vou à casa delas ou vou ao teatro, vão-me dar de comer. Ou seja, há uma dimensão no Festival de Avignon de centro nevrálgico do teatro mundial, que faz com que haja uma responsabilidade, uma dimensão de farol, por assim dizer, que é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Porque isso significa que um trabalho de representatividade de grupos subrepresentados, por exemplo, nos palcos no Festival de Avignon, pode ter potencialmente um efeito sistémico, pode servir de exemplo, pode influenciar, pode propor a tal disrupção, o tal debate de desacordo feliz da democracia, colocar em debate questões que podem ser delicadas, que podem ser sensíveis, que podem ser complexas, que podem ser caminhos longos, muito longos, mas que é necessário percorrer, e que quando começam a ser percorridos em Avignon, isso significa que serão percorridos em muitos lugares do mundo. E portanto, estar nesse lugar de enorme visibilidade, claro que responsabiliza, mas ao mesmo tempo eu encaro como uma tremenda oportunidade. Transporto para Avignon muitos dos valores que defendi no Teatro Nacional Dona Maria II, porque são comuns entre Avignon e Teatro Nacional Dona Maria II, e porque os subscrevo também, e é a minha visão do mundo, e foi a mim que me coube interpretar esta partitura no Festival, mas ao mesmo tempo julgo que o Festival de Avignon é marcado muito pela amplificação, por ser esse megafone, por ser esse grande palco mundial, que pode também influenciar outros, e isso carrega de responsabilidade a missão de quem imagina aquilo que no fundo é uma festa de verão. Eu também sou conhecido por relativizar muito com as equipas essa enorme atenção que também é dada às coisas. Felizmente, em França, por exemplo, eu sinto que aí há uma diferença em relação a Portugal. Em França, a cultura e as artes têm um lugar muito mais central na sociedade e muito mais central no discurso político e na ação política. E aí também falo de orçamentos e falo da visão do que é a república e do que é a democracia. E, portanto, há uma grande atenção à volta da Avignon, como se fosse a coisa mais importante do mundo. E eu digo, é a coisa mais importante do mundo, exceto cirurgia pediátrica, clínica geral, as urgências de Santa Maria. E a lista é enorme até chegarmos à coisa mais importante do mundo, que é efetivamente o Festival da Avignon. Vamos ao Pasti. Se é preciso falar dessa experiência local, José Carlos Vasconcelos pergunta precisamente sobre o sítio onde neste momento trabalhos e vivos. Sim, o Tiago é neste sentido. Julgo que, além de seres o primeiro estrangeiro ou não francófono a dirigir o festival, serás o primeiro que reside mesmo lá. Os outros serão franceses e iam lá. Esses pactos, estás mesmo lá, influenciam em alguma coisa o trabalho do conjunto? É mais exigente para eles ou o quê? E, já agora, um pequeno testemunho pergunta. Pergunte-se se o Jean Vilar ainda é o mito que era. Porque o Jean Vilar, mesmo em Portugal, nos anos 60, no Teatro Universitário, por exemplo, a que eu estive muito ligado, nomeadamente até participando no Festival Mundial do Teatro Universitário em Nancy, era a grande referência. E a Avignon também. Mas o Jean Vilar era assim, a figura era o máximo para todos nós. Mas essa sua presença, o que ele representou, continua a existir? O Jean Vilar é uma enorme referência em França. Eu julgo que na Europa ainda. Mas em Avignon é muito mais dito que uma referência. É uma presença quase palpável. Há a Maison Jean Vilar que existe para também promover a figura artística, o seu património, o seu arquivo. E, portanto, há um acesso muito fácil à pessoa de Jean Vilar, aos figurinos dos seus espetáculos, aos seus escritos. E estamos, efetivamente, numa cidade onde Jean Vilar é um mito fundador, não só do festival, mas de uma ideia do que é Avignon hoje. E, portanto, sim, se Avignon não fosse uma cidade laica, certamente que o seu profeta era Jean Vilar. A chegar a esta cidade como não francês, para ocupar um posto que foi ocupado durante tanto tempo por Jean Vilar, que o fundou, que inventou. Ele inventou o meu emprego. Para lá de ter inventado uma data de coisas, também inventou o meu emprego e também por isso lhe estou grato. E, portanto, ocupar esse lugar, não sendo francês, julgo que essa noção de que sou o primeiro estrangeiro, que é verdade, o primeiro europeu ou português ou não francês, a ocupar este posto, diz mais sobre a sociedade francesa e sobre o festival de Avignon, e sobre uma visão do mundo a partir de Avignon, plural, hospitaleira, democrática, curiosa pelas outras culturas e pelo outro, do que diz de mim. Eu tentarei bater-me, também enquanto não francês, à frente de uma das grandes aventuras culturais de França, bater-me por esses valores que fizeram com que fosse possível eu ser convidado a dirigir o festival de Avignon. O facto de viver em Avignon é muito simples. Imaginemos alguém que, imaginemos que tínhamos um festival como Avignon, temos o festival de Almada, temos o festival Alcântara, mas imaginemos que esse festival era, por exemplo, em Évora, onde ficaria muito bem. Évora seria uma ótima cidade para ver algo parecido com o festival de Avignon em Portugal. e que convidávamos um francês a vir dirigir esse festival e que ele decidia morar em Lisboa. Ora, essa dimensão, para já contava muito sobre essa pessoa, mas ao mesmo tempo o que significava politicamente essa dimensão, e já não falo de Lisboa-Porto, por exemplo, mas o que significaria simbolicamente era uma ideia de um centralismo, de uma inevitabilidade de um estrangeiro querer estar em Paris e não em Avignon, que é completamente contrária até ao espírito de Jean Villard, que acha que em Avignon conseguimos fazer o que nunca conseguiremos em Paris, que é essa utopia de teatro popular. Depois, eu sou apaixonado pela cidade de Avignon. Desde a primeira vez que lá fui, como artista e como espectador ao festival, apaixonei-me por aquela cidade. É fantástico porque durante o ano é uma cidade com bastante vida cultural, com muito interesse, mas uma cidade a uma escala humana relativamente tranquila, que condiz com as minhas origens camponesas. Portanto, fica-me muito bem essa tranquilidade longe das grandes cidades e depois estou muito perto de comboio de Paris, portanto, se precisar de ir a Paris por alguma coisa, irei a Paris. Desculpa, a ideia da pergunta não era essa. Era se o facto de estares lá enquanto os teus antecessores não estavam, muda alguma coisa no trabalho de quem lá está? Muda porque acho que vai mudar naquilo que é o festival, a sua programação e também aquilo que significa o festival durante o ano, para aquele território. Eu acredito que a descentralização e a democratização das artes se faz normalmente a 3 mil quilómetros e a 3 metros. E, portanto, nós queremos que o festival da Avignon seja esse acontecimento importante para essa vila da Patagónia, mas queremos que seja um acontecimento importante para aquela senhora como a dona Alzira no Rocio, que mora a 50 metros do Palácio dos Papas e nunca lá foi ver um espetáculo durante o festival. Viver em Avignon significa fazer parte daquela comunidade e saber que, por muito internacional, por muito parênteses encantado internacional que seja o festival da Avignon no verão, ele faz parte de uma comunidade e os cidadãos dessa comunidade têm o direito a vivê-lo como quaisquer outros e, portanto, é um festival que pertence àquela cidade e o seu diretor ou diretora deve viver nessa cidade e fazer parte daquela comunidade. E agora, Francisco Ana Santos, let's talk about language. Vamos a isso. Já sabemos que o diretor Tiago Rodrigues quer que o Festival da Avignon tenha em cada ano um idioma, uma língua convidada. É uma opção corajosa sendo em França. No ano que vem, julgo que é língua inglesa. Está prevista a língua portuguesa também? Eu julgo que a língua portuguesa, com qualquer diretor ou diretor, independentemente da sua nacionalidade, teria que estar urgentemente como língua convidada no Festival da Avignon. Já há ano? Tendo um diretor português, obviamente não poderia ser a primeira, mas também não posso ser provinciano ao ponto de agora omitir a possibilidade ao público mundial que vai à Avignon de contactar com a tremenda riqueza da língua portuguesa. Não há ainda ano, mas haverá língua com certeza. A opção pela língua estrangeira corresponde à intenção de expandir as produções de Avignon? Mas agora uma pergunta. Quantos espetáculos tem um festival de cada edição? Aqueles 20 dias de festival têm 300 espetáculos? Não, o Festival da Avignon, é ótimo colocar-me essa pergunta porque tento explicar-me muito rapidamente. A Avignon, em julho, é ocupada por uma série de manifestações. Uma, o Festival de Avignon, histórico, fundado em 1947, que ocupa muitos monumentos, mas também outros espaços, teatros, ginásios e que é composto por 45, 50 espetáculos, com depois muitas atividades à volta desses espetáculos, pensamento, concertos, edição, etc., debates, leituras, mas concentrada em cerca de meia centena de espetáculos. Isso é o Festival da Avignon. E depois, desde os anos 60, existe aquilo que se chama o OFF, que são muitas coisas. O OFF é tudo o que acontece à volta. Não tem uma organização em termos de programação. Do OFF fazem parte, por exemplo, teatros interessantíssimos, que têm uma programação interessantíssima e que são teatros permanentes da Avignon, que apresentam espetáculos todo o ano e que também apresentam durante julho, mas também fazem parte teatros improvisados, por exemplo, num parque de estacionamento ou numa garagem ou numa cave, que existem só durante aqueles dias de julho e fazem parte uma grande, uma míriade de propostas artísticas, desde as mais interessantes às menos interessantes, desde modos de produção muito interessantes que defendem os artistas e até modos de produção que perpetuam a precariedade, que exploram os artistas. Portanto, o mundo inteiro cabe nesse OFF com o qual temos relações que têm a ver com comunicação e com relação com o público, mas que não têm grande relação artística, porque é preciso cultivar essa diferença. O Festival da Avignon tem uma linha artística, tem um pensamento artístico. Aquilo que chamamos o OFF é o melhor e o pior e o mediano, tudo junto, e que são cerca de 1500 espetáculos diferentes. A opção pela diversidade de línguas corresponde à vontade de expandir as produções de Avignon pelo mundo, levá-los, sei lá, no caso da língua inglesa, para o Canadá, para a Austrália? Os espetáculos que são apresentados em Avignon sejam produzidos por nós ou apenas convidados e produzidos por outros têm, já tradicionalmente, uma capacidade de visibilidade que lhes permite digressões, normalmente, que correm o mundo, porque há uma grande afluência de profissionais, diretores de teatro e de festivais de todo o mundo à Avignon em julho, e, portanto, há essa dimensão, digamos, também de vitrine daquilo que se está a fazer, que depois tem consequências, normalmente, durante dois, três, quatro anos, as peças que são mostradas em Avignon e que são bem recebidas, que as pessoas normalmente têm uma vida longa que as faz correr o mundo. A ideia da língua tem mais a ver com uma resposta em relação a uma visão do mundo que o Festival de Avignon é obrigado a ter. E nós, quando olhamos para o mundo a partir de Avignon, preferimos não o ver dividido em nacionalidades ou fronteiras, mas lê-lo organizado em línguas e dizer que a palavra, que na Fundação, em 1947, é fundamental para Jean Villarro, o teatro de texto estava na base. Aliás, Jean Villarro faz uma coisa corajosa, muito corajosa, corajosíssima, que é ele encena de uma forma muito contemporânea Shakespeare, mas também leva à cena Claudel, e Clavel, que na altura tinha 25 anos. Estes são os primeiros três espetáculos que ele apresenta em Avignon. Pode-se dizer hoje, ah, mas era reportório... Não, não era reportório, na altura era altamente controverso. Um dos autores que ele apresentou tinha 25 anos, e a forma como ele fez o Ricardo II de Shakespeare não era nada convencional. E, portanto, essa dimensão do texto e da importância da palavra para ler o mundo no seu tempo, nós a interpretamos desta maneira, dizemos que não é necessariamente através do teatro de texto, também pode ser, mas é sobretudo sobre a questão da língua. E, portanto, queremos pôr a palavra, mas a palavra do outro, a palavra do desconhecido, a palavra que tem que ser decifrada no centro da vida do festival e das pessoas que estão ao festival. Que importância tem a voz? Estamos aqui várias pessoas da rádio, que importância tem a voz? Uma vez ouvi o Ricardo Paes dizer que apresentava um Hamlet, que estreou no Teatro Viriato em Viseu, porque tinha um ator para o João Reis. A voz é determinante no teatro? Na escolha de um... A voz é absolutamente determinante no teatro, sim. A voz, eu diria... Eu, enquanto encenador, ouço a voz antes de ver o ator. Ou seja, em termos de aquilo que tem uma leitura para mim, é a voz e a capacidade de modulação da voz e depois vejo o ator. É como se, ao olhar... Quando tenho a Isabela Abreu ou o Tonakito num ensaio, eu ouço a voz antes de tentar ler o que a pessoa está a fazer em termos físicos, com o olhar, etc. É a voz que me vai dar a informação de que eu preciso para depois ler o que está a acontecer. E, portanto... E tenho muito o costume... Às vezes dizem que estou a dormir. Não é verdade. Não é verdade. Tenho muito o costume de fazer isto e de estar a ouvir o ensaio, porque o que nós sentimos do ritmo, do débito, das intenções, da leitura, da dramaturgia, é muito diferente do que quando nos deixamos distrair pelos sapatos, ou pelo penteado, ou pelo facto do figurino ainda não estar pronto, etc. E, portanto, faço muitas vezes isso. É verdade que às vezes adormeço, mas aí é culpa dos atores. São as vozes. São as vozes. Preciso de mais projeção para te acordar. Quero fechar o capítulo do Avignon com a pergunta do Miguel, ligada à influência que a tua Portugalidade pode ter neste trabalho. Se houve uma voz bastante original portuguesa que foi definida como tendo um percurso entre Braga, em Nova Iorque, o teu, de alguma forma, também pode ser descrito como sendo da amadora para Avignon, passando, obviamente, por muitos outros locais, numa visão cosmopolita do mundo e do teatro. Mas o que é que ser especificamente português pode trazer ao Festival de Teatro de Avignon? Eu julgo que há uma experiência que é particular de um português. Eu hesito muito sempre em relação às questões. Eu hesito muito em definir artistas pela sua nacionalidade e, portanto, também hesito muito em definir-me enquanto artista, enquanto pessoa que pensa, pela minha nacionalidade. Mas, necessariamente, uma boa parte do que eu sou são, para já, a língua portuguesa. A língua portuguesa define-me. Eu não seria tão palavroso, não demoraria tanto a dar uma entrevista se não tivesse crescido com a língua portuguesa, se tivesse crescido com uma língua mais sintética, mais violenta, mais da condensação das ideias. A língua portuguesa é labiríntica, exige digressões, não é uma língua apressiva, é uma língua que liberta a língua. E, portanto, falo muito, talvez, por ser da língua portuguesa e, portanto, venço, muitas vezes, grandes combates pelo cansaço. Falo mais que os outros e, no final, dizem que está bem. Aqui estou a falar, às vezes, de combates políticos. Espero que a minha adaptação ao francês me mantenha palavrosa e na vitória de alguns combates políticos para defender melhor os interesses dos artistas e do público e do Festival de Avignon. Mas eu julgo que há uma experiência que tem a ver com as nossas circunstâncias, as nossas paisagens, aquilo que comemos. Eu hesito em chamar isso uma Portugalidade, porque também acho que a minha experiência me conta que, às vezes, tenho mais afinidade. eu que vivia na Amador ou vivo agora em Avignon com um artista que mora em Beirute do que com um artista que é meu vizinho, que mora na Porto ao Lado e que cresceu mais ou menos nas mesmas circunstâncias que eu, que fala a minha língua, mas com o qual não tenho a mesma afinidade que posso ter com essa artista ou esse artista de Beirute. e, portanto, essa dimensão internacionalista está muito, muito presente em mim, o que me faz hesitar a fazer grandes declarações de grande Portugalidade e, ainda por cima, sentimentalmente, aí assumo a minha melancolinha, a minha nostalgia. Hoje estou aqui em Lisboa e eu sinto, desde que emigrei, no início deste ano, que a minha relação com Portugal mudou para melhor. no sentido em que é como a relação dos pais com os filhos... Não estás tão perto das coisas que te doem, talvez. É a relação dos pais com os filhos e depois com os netos. Como estou um bocadinho mais distante, é pá, pronto, mas não é assim. Então, olha para este país maravilhoso. Também não é assim. Sim, temos problemas. Mas olha o sol. Portanto, menos irritações, talvez, em relação a Portugal desde que vivo em Avignon e depois uma particularidade, que é quando me perguntam em Avignon, tenho muito essa pergunta, que é, ah, sendo português, não tenho saudade de Lisboa, de Portugal, a saudade, a famosa saudade portuguesa. Eu digo, eu tenho saudade de Lisboa quando estou em Lisboa. Eu tenho saudade de Lisboa o tempo todo. Tenho saudade de Portugal o tempo todo, mesmo quando cá estou. E estar aqui convosco e estar a falar de Lisboa confirma esse sentimento. Estou com saudades. E agora vou ter que pegar cajado na mão, uma espécie de pastor, deste rebanho de palavras que andam por aqui, mas eu tenho que as encaminhar, porque ainda há muito pasto. Ainda há muito pasto. E temos cada vez menos tempo. O sol está a pôr-se ali no horizonte. Começando, desde logo, por uma vida dedicada agora ao teatro. Mas Francisco Sina Santos, que aparentemente, terá começado noutras artes. No jornalismo. E a aproximação do Tiago ao texto dramático, à autoria teatral, é muito jornalística. Lembro-me logo no princípio, se uma janela se abrisse, as notícias estavam lá. Mas agora, no Dom L'Amuseur de L'Ampoisible, que estreou em Geneve e está agora em Paris, o Tiago faz investigação, documenta-se, faz entrevistas, entrevista uns 20 humanitários, escreve e depois como que edita em palco. Ou seja, é o teatro a prolongar o jornalismo acrescentando-lhe ficção? O Dom L'Amuseur de L'Ampoisible tem real e tem ficção? Não só esse espetáculo em particular, que efetivamente nasce de um processo muito jornalístico e depois acrescenta-lhe a ficção, como praticamente todos os espetáculos que eu fiz, mesmo quando faço uma encenação de Chekhov, por exemplo, texto integral, como tive a oportunidade de fazer o Serjal. Mesmo quando escrevo um texto, uma adaptação de Shakespeare e escrevo uma coisa muito livre à volta do António Cleópatra... Estava sempre um jornalista? A técnica? O processo para chegar ao momento da escrita e dos ensaios é um processo puramente jornalístico. Eu trato o Shakespeare como se fosse um tema para uma reportagem e investigo. Talvez com menos disciplina do que um jornalista, porque não tenho, deontologicamente, não sou obrigado a fazer um retrato com um mínimo de objetividade, porque sabemos que isso da objetividade é muito subjetivo, mas um retrato minimamente completo. Não estou a falar da floresta. Muitas vezes, para falar da floresta, eu conto a história de quatro árvores. E o que me interessa depois é se aquele sobreiro ou aquele castanheiro têm uma determinada história. e é o público que tem que imaginar que, ao falar de uma árvore, estou efetivamente também a permitir-vos refletir sobre a floresta. No jornalismo, muitas vezes, temos que falar das árvores, mas também temos que falar da floresta, concretamente, e estar bem documentados para o fazer. O processo é jornalístico, mas como não poderia deixar de ser? Porque a minha vida é marcada por isso. Sou filho de um jornalista, Rogério Rodrigues, que trabalhou no Diário de Lisboa, no Jornal, no Público e em vários outros órgãos de comunicação. Sou filho de uma médica que é Clínica Geral. Médica da Casa da Imprensa? Exatamente. E no universo da medicina. Se há um jornalista na medicina, é o Clínico Geral. E também, ainda por cima, durante muitos anos, a trabalhar... Tem uma ideia de cuidador. Filho de cuidadores. Sim. A trabalhar na Casa da Imprensa e, portanto, também ir com um contacto muito próximo com os jornalistas. Portanto, eu conheço os jornalistas na redação, com as suas histórias, mas também na sala de espera do consultório, com as suas maleitas. Às vezes, as histórias e as maleitas são exatamente a mesma coisa. E, depois, o meu percurso é marcado... Eu começo a escrever com a ambição de poder, um dia, publicar no Deano Jovem, em suplemento literário juvenil do Diário Notícias, que era coordenado pelo Manuel Dias, jornalista, que escrevia, tinha essa coisa maravilhosa, o Manuel Dias, nesse suplemento, escrevia uma resposta a todas as jovens e todos os jovens que tinham enviado um texto, dizendo-lhe o que é que achava do texto, etc., para continuarem a trabalhar. Foi um estímulo extraordinário. Emergiram desse suplemento juvenil grandes escritores e, depois, pessoas menos importantes como eu, mas que foi importante para mim essa passagem. E, depois, tenho uma outra jornalista marcante também para mim, Diana Andringa, que me convida a fazer um programa na RTP2, quando eu tinha 14 anos. Foi quando me inscrevi na Segurança Social, desconto desde os 14 anos. E a Diana Andringa, porque tinha lido um texto meu no Diário Notícias, no Deano Jovem, convidou-me a participar num programa na RTP2. E, nesse programa, eu tinha mais ou menos que representar, etc., escrever e falar. E começo a fazer teatro amador na Escola Secundária da Amadora. E tudo isso me leva ao teatro mais tarde. Mas, inevitavelmente, o jornalismo que também experimentei e para o qual, felizmente, fui alertado de não ter grande capacidade, influencia ainda hoje muito o meu olhar para como aprender qualquer coisa. e, para mim, fazer um espetáculo é composto só de duas ideias. Uma, convidar pessoas com quem quero passar uma parte da minha vida a trabalhar, porque o teatro é muito exigente e o gesto de convidar é fundamental, com quem é que vamos viver um bocado da nossa vida. Portanto, juntar um grupo e, depois, aprender sobre qualquer coisa. E aprender é pesquisar, é escrever essa reportagem que nos permite saber algo mais quando fizermos o espetáculo do que sabíamos hoje no primeiro dia de ensaio. Essa reportagem, dona, na medida do impossível. Vamos trazer para português. Não sei se vai ser esse o título em Portugal. Ainda não foi a Portugal. Vem? Virá a Portugal. As datas estão ainda a ser definidas, mas virá certamente a Portugal. E, em português, seria exatamente isso, na medida do impossível. Muito bem. E agora, para o momento, José Carlos Vasconcelos, momento em que o teatro talvez tenha feito aquele clique na vida do Tiago. Já deu parte de resposta à pergunta que eu lhe ia pôr. Bom, tu me disseste, és filho de jornalista e escritor, muito ligado à escrita, e, aliás, com livros publicados, poemas e escritores, afilhado de jornalista e poeta, e, portanto, desde miúdo que tinhas uma grande ligação a gente desse meio. E, de certeza, cometeste os teus poemas e outras coisas. Quando é que te nasceu o clique para o teatro? E foi alguma situação? Que peça é que te lembras que mais pode ter influenciado a levar o homem teatro, autor, ensinador, etc., que hoje és? Parque Meier. Quando era miúdo ia ao Parque Meier. Aquilo era incrível. Era incrível. Para mim, o teatro era, e em grande medida talvez ainda seja, o Parque Meier. O Bolício? O Bolício, a festa, as farturas, a conversa. Claro que eu já não vivi, mesmo como criança, já não vivi o Parque Meier das reuniões conspirativas nos bastidores, mas era um Parque Meier onde ainda transpirava essa história anterior ao 25 de Abril de 74. E ainda foste alguns daqueles restaurantes? Sim, sim, absolutamente. E o Parque Meier, ao fim de semana, para uma criança, foi muito, muito importante. A segunda coisa, os singles em vinil do Raul Solnado. Meu capitão, fiz um prisioneiro, onde é que está? Não quis vir. O disparei, para poupar balas, prender uma guita à bala e disparar e depois puxar a guita. O Raul Solnado e os seus vinis, esse da guerra, mas muitos outros, eram coisas que eu ouvia, na altura não havia repeat, não havia botão para aquilo ficar. Fisicamente puxar o braço. Eu acho que estraguei esses vinis e tive o grande privilégio de mais tarde, ainda miúdo, ter um autógrafo do Raul Solnado num desses vinis. O Raul Solnado é uma enorme, enorme, enorme inspiração. E, portanto, essa combinação de Parque Meier e Raul Solnado na minha infância confirmou uma espécie de paixão enorme pelo palco e pelo palco popular. Mais tarde, na Escola Secundária da Amadora, no Liceu da Amadora, havia um grupo de teatro, o Teatro Dançando, que era dirigido por um professor de Sociologia, Jorge Pité. E o Jorge Pité era aquele professor estoico, como há tantos e tantos professores neste país e noutros países, que passa no corredor, vê um miúdo assim com um ar estranho e diz, Pá, vais fazer a audição, ver, se calhar tens jeito para isto do teatro e tal. E lá fomos vários. Alguns de nós somos hoje artistas ou atores ou artistas de teatro profissionais, outros músicos, outros canalizadores, outros taxistas. Mas juntávamos-nos para fazer ao sábado de manhã teatro dirigidos pelo Jorge Pité e isso confirmou que o teatro é um sítio onde eu podia ser feliz. Não sabia que ia ser a minha profissão. Descobri bem mais tarde, já estava a trabalhar com os Artistas Unidos e com o Jorge Silva Melo, que eventualmente poderia fazer disso uma profissão. Mas encarreirou-me para esse caminho do teatro, sendo que durante muito tempo tive a certeza de que o teatro não era muito feliz comigo ou de que eu não tinha grande apetência para o teatro. Mas eu era tão feliz com o teatro que queria lá saber se os outros achavam que eu não era grande coisa. Eu queria era fazer aquilo e ainda é um bocado isso que eu faço. Quer lá saber se não é grande coisa. A mim dá-me tanto gozo. E não muito tempo depois dessa escola secundária, jovem adulto, deste por ti, é por aí que o Francisco vai, na Bélgica. É um percurso de uns 10 anos e é uma pergunta que no fim de contas tem duas perguntas dentro. Aos 20 anos o Tiago vê em Lisboa os insubmissos belgas Tijistán e zarpa com eles para a Bélgica. Julgo que em Bruxelas, uns anos depois, aos 26, encontra a Anne-Therese de Kerstmacher, uma espantosa coreógrafa. Soma em coisas diferentes, ou seja, é teatro, tudo é fora da caixa. Aos 30, parece-me que é o primeiro texto teatral do Tiago. Ia dizer o coração dos amantes, poderia ser se calhar. É o coro dos amantes. E pego no coro dos amantes porque o coro é de há 15 anos, mas vai regressar agora com uma versão alargada. Ou seja, há uma... O que é o coro dos amantes e o que é que vamos ter mais? O coro dos amantes é o primeiro texto... É uma história pessoal. É o primeiro texto que eu escrevi para teatro inspirado num episódio autobiográfico, de uma urgência hospitalar e um daqueles momentos em que nos perguntamos, em que quando um casal, um está mais à rasca em termos de saúde e aquilo pode tudo correr mal, e nós nos perguntamos o que é que andámos a fazer com o nosso tempo, como é que vamos viver diferente se, por acaso, nos chafarmos desta. E, portanto, esta é uma descrição muito prosaica para qualquer coisa que eu tentei que tivesse, formalmente, passasse pela proposta de um coro, que tivesse um certo lirismo, uma certa musicalidade, com dois atores a dizerem ao mesmo tempo o mesmo texto, com ligeiras diferenças, e, portanto, com essa dimensão coral que marca o texto e marca também o espetáculo que criámos, precisamente, em 2007, na Cultura Geste. É o meu primeiro texto para teatro e, embora eu já escrevesse, mas tinha um certo receio, porque talvez tivesse demasiada admiração, talvez me intimidasse, mas com aqueles dois atores, a Cláudia Gaioles e o Tonakito, senti-me à vontade para me lançar nessa aventura. Fizemos uma peça relativamente breve, de 30 minutos, que ainda foi apresentada em Portugal e em vários outros países, e que rodámos bastante, e que viveu a sua vida. 15 anos mais tarde, corta para... Eu tinha 30 anos na altura, corta para... Eu tenho 44 anos e estou em França e penso no que é que poderia trabalhar para apresentar no Teatro Débute de Honore, o teatro onde, miticamente, trabalhou durante décadas Peter Brook, e o que se desejava era, na altura em que estejamos a apresentar a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, apresentar um outro espetáculo, de menor escala, mais leve, que pudesse ser apresentado em combinação com o Catarina, e ocorreu-me essa coisa de voltar àquele casal. Porque se aquela peça era sobre o tempo que escapa, sobre a urgência do tempo, e o que é que faremos com o tempo se ele nos restar, e se eu voltasse a isso 15 anos mais tarde e tentasse perceber o que é que aconteceu àquele casal ficcional, se calhar agora menos autobiográfico, e contasse o resto da vida deles. E foi isso que fiz com dois cúmplices franceses, a atriz Alma Palacios e o ator David Gesselson. Peguei no texto tal como estava, naquela primeira meia hora, e acrescentei-lhe uma segunda meia hora que escrevi em colaboração com eles, e que vai ser agora apresentada em Paris, e rodar por França e pela Francofonia. E claro, tenho o sonho de poder, eventualmente, com a Cláudia Gaiolas, com o Tonakito, voltar a esse texto antigo, agora completado, mas fazê-lo em português com eles, ou então em colaboração com eles e com outros atores. Quatro peças de Tiago Rodrigues por estes dias em Paris? Neste momento, sim, quatro peças diferentes em Paris. O Festival do Otome. D'Au l'Amés et Roulant Possible, Catarina e a Beleza de Matar Fascista, já mencionámos essas duas, o Coro dos Amantes, e também vai estar o Entre Linhas, espetáculo que criei com o Tonakito no São Luís em 2013, no Teatro Municipal São Luís em Lisboa, e que estará agora no Teatro de La Tonée. E estão ainda a circular também por França. O Serjal, produção do Festival da Avignon, de há dois anos. E o António Cleópatra, com Sofia Dias e Vintar Rouris. É fantástico. Sim, são muitas peças a rodar e a ter a sua vida, não só em França, também em outros países. Isso é uma grande alegria. Ao mesmo tempo, também é uma coincidência, porque há muitas destas datas, que são datas que estavam previstas para antes, mas que a pandemia empurrou para esta altura. E, portanto, de repente há assim uma grande profusão de propostas, sobretudo em França, o que é interessante para quem está a acabar de chegar ao Festival da Avignon, porque permite-se a um público que não esteja ainda familiarizado com o meu trabalho em França, ter a oportunidade de descobrir quem é esse português, que agora vem para aqui trabalhar no nosso festival. Com uma grande presença mediática nestes dias. Com um grande cartão de visita, no fundo. Sim, uma presença muito simpática, uma atenção simpática. Vamos falar da história nas tuas histórias. A Maria Augusta, vai por aí essa questão. Nasceu depois do 25 de Abril, depois da queda da ditadura, e peças como os três dedos abaixo do joelho, e a Catarina, todo o seu teatro joga com a memória, com muito do que não viveu, do que não viveu, com a história, com os factos da história. Como é lidar com esse passado? O que é essa memória? Como é que ela aparece? É muito curioso porque eu cresço rodeado de pessoas que me contam o que é viver em ditadura, que me falam da importância de ter sido conquistada a democracia, que me falam da sorte de eu ter nascido e de poder crescer em democracia. E, portanto, de alguma forma, a minha educação e aquilo que são os meus valores hoje, estão muito ensopados em gratidão por aquelas e por aqueles que se sacrificaram, que se bateram, para eu poder estar aqui à vontade a conversar convosco, e vocês não terem problemas com isso, e eu também não. Ou se tivermos... Bom, é porque ainda há uns resíduos. Mas, à partida, ninguém nos vai dizer que isto não pode ser visto, lido ou ouvido, seja por quem for. E esse é só um dos direitos conquistados em abril de 74 e cuja conquista é uma prática diária. E, portanto, com essa dupla noção de gratidão por quem se sacrificou, mas também de contribuição com uma prática diária, com uma defesa diária, como se todos esses valores estivessem permanentemente em perigo, que quer contribuir, mas também para agradecer àqueles que se bateram. Eu sempre que vejo uma daquelas fotos, aquela famosa foto do Alfredo Cunha, do Salgueiro Maia, eu tenho vontade de dizer obrigado, tenho vontade de abraçar, tenho vontade de... tenho tanta pena de não ter podido dizer obrigado eu, pessoalmente, individualmente, e sou movido por isso. O meu compromisso político, por exemplo, tem a ver com compensar o que eu posso ter e outros antes não puderam ter para que eu tenha essa oportunidade hoje. E, portanto, era impensável alguém como eu, provavelmente era impensável alguma portuguesa ou algum português, estar à frente do Festival de Avignon durante a ditadura. Era impensável eu ter o percurso que tive se não fosse o 25 de Abril. Se não fosse o 25 de Abril, graças àquelas e àqueles que se bateram e perderam muito, que sacrificaram muito, que sofreram, para que eu pudesse ter este percurso que me enche de alegria. E, portanto, uma parte dessa alegria é bater-me como se esse percurso estivesse em risco. Bater-me como se aquilo que foi conquistado por outros tivesse que ser conquistado de novo. Porque tem. Diariamente. Essa é a minha convicção. Diariamente. A prática da liberdade de expressão é uma prática que conquista o direito à liberdade de expressão. Diariamente. E se não a praticarmos e se não dissermos beleza de matar fascistas como uma provocação num título, amanhã não o podemos dizer. E quando não pudermos dizer, houve qualquer coisa que eu não fiz por aqueles que se bateram para eu poder ter um título imbecil, insólito, insultuoso, talvez, mas um título que só é possível porque outros se bateram para que esse título existisse. E, portanto, essa prática é o meu gesto de gratidão, é a minha forma de dizer obrigado, é a minha forma de abraçar o Falguer Maia. Chegas perto da próxima pergunta. Parece que estás a ler o guião. É quase uma coisa desse jeito. Porque a Maria João Costa também falava da memória, mas, sobretudo, da perspectiva de saber uma outra coisa, a urgência. O porquê da urgência, não é? Justamente. O Tiago fala do risco. Quero perceber porquê essa urgência de falarmos hoje, em 2022, da memória, sobretudo numa era de consumo fácil, rápido, de que também já aqui falámos. Porquê essa pertinência? Porquê essa urgência, neste momento? Eu acho que falar da memória é uma forma de colocarmos questões ao presente e de imaginarmos o futuro. Quando falo de falar da memória, ou de transmitir memória, ou de construir memória, porque a memória é um gesto do presente. O passado é o passado. Os factos são os factos. A memória é o que nós praticamos hoje sobre o passado. E, portanto, esse trabalho sobre a memória parece-me essencial para já, para pôr em causa o passado. Uma das coisas que dizia muitas vezes, refletindo sobre a programação do Teatro Nacional Dona Maria II, é que quando Almeida Garrete funda o Teatro Nacional Dona Maria II, naturalmente estamos num tempo, depois das invasões napoleónicas, estamos num tempo em que é necessário afirmar a identidade nacional, afirmar o que é este país. Este país é, dois pontos, e aí está o Teatro Nacional Dona Maria II, com os dramas em português, com uma ideia de país, e, portanto, essa Portugalidade, o que é que é ser português, o que é que é Portugal e o que é que é um teatro português. O Teatro Nacional Dona Maria II, no século XXI, é perguntar o que é que é ser português. O que é um país? Ou seja, não há dois pontos. Há um ponto de interrogação no final. O que é que foi ser português? Falemos de colonialismo. Falemos de este edifício só ser possível graças à exploração de povos noutros continentes. Falemos da nossa responsabilidade coletiva, ainda hoje, de termos oportunidades de vida e vivermos numa sociedade melhor e com mais condições do que muitas outras sociedades, porque durante séculos construímos uma sociedade onde a paz é possível, os direitos humanos são possíveis, o acesso a esgotes, a eletricidade é possível, mas que ancestralmente nós somos os herdeiros de uma riqueza que foi explorada, que é fruto de violência e de opressão. Falemos disso. E isso é uma forma de dizer Portugal como ponto de interrogação. Portugal como? Que tipo de Portugal queremos conhecer? Eu julgo que a memória é também esse lugar desconfortável. Porque a memória do conforto, da nostalgia, tem a sua doçura. Também a minha cara. Quando eu falo da minha avó Cândida, cozinheira, entre as montes e conto a sua história, há uma doçura. O passado é só doçura. O passado é só açúcar. O passado é só bacalhau frito e o azeite. O passado é só um olhar, uma história, uma forma de tocar, uma forma de sorrir. Mas há um outro exercício de memória que é coletivo, que deve problematizar quem nós somos e como chegámos aqui. E eu acho que num teatro nacional isso aplica-se a um país. Num festival como Avignon, aplica-se à cidade, ao país, ao continente europeu, ao mundo. E daí termos falado das línguas. E, portanto, a minha paixão pela memória é que a memória consola, mas incomoda. E, através da memória, podemos criar conforto suficiente entre nós coletivamente para nos colocarmos numa posição de desconforto que faz com que olhemos para os assuntos de frente. E qual o lugar do humor no meio disso tudo, no seu teatro? O lugar do humor no meu teatro é quase inevitável. Há uma descrição que eu costumo dar aos atores, às vezes, para as cenas não ficarem muito pesadas, ou para não levarem o texto demasiado a sério e tentarem sublinhar alguma da ligeireza, algum humor que há às vezes nos textos. E costumo dizer, imaginem, não vejam a serpente. Não vejam a serpente ou a cobra venenosa no chão. Vejam um campo de Malmoqueres fantástico. Debaixo dos Malmoqueres há uma serpente. Mas vejam o campo dos Malmoqueres. E o público vai descobrir mais tarde que há uma serpente. Ou vai intuir que talvez haja uma serpente. Mas o que nós queremos, nós estamos a falar de um campo de Malmoqueres. E depois o perigo está lá. E, portanto, para mim, a tragédia que me interessa, que me apaixona, é essa tragédia cheia de Malmoqueres humorísticos. É essa tragédia cheia de comédia que esconde uma serpente que, inevitavelmente, no final, tem que estar lá para que continuemos a chorar no palco, para sorrir lá fora. Entramos numa ronda final, já com a Maria Flor Filosa. Massacrar-me por ter sido incapaz de manter as coisas no tempo acertado. Estamos em quantas perguntas? Eu perdi-lhes a conta. Neste momento, vamos na 18ª pergunta. Vamos chegar às 25? Vamos chegar às 25 numa reta final, porque as conversas são como as cerejas, etc. Agora vai ser como as azeitonas, não é? Já estou cansado, agora vai ser fácil. Azeitonas já temperadas e prontas a consumir. Falamos do presente do Teatro da Cultura em Portugal, onde a Franciscina Santos ainda se sente, porventura, à mão do Tiago. Pois, nos sete anos do Tiago, na direcção do Teatro Nacional, introduziu inovação, diversidade, contemporaneidade. A primeira pergunta é saber se sempre que isso ficou, para lá de levar a dona Alzira Paixão para dentro do teatro, levou muitos outros públicos. Esses públicos subsistem, ou seja, o teatro cresceu. Há novas bolsas de teatro. E, já agora, há uma jornalista do Luton de Geneva, em comentário a propósito de um dos espetáculos do Tiago. Ela diz que o teatro do Tiago é imprevisível e vertiginoso. Depois até cria a ideia de ir-se ao teatro como ver um jogo de basquetebol, basquetebol nos Estados Unidos, da NBA, em que tudo pode acontecer. É isso? O teatro vai por aí? Eu gosto muito da definição brestiana do teatro como um desporto, como um ring de boxe, como um lugar onde nos dogradeamos, onde há certamente dialética, confronto, mas onde há uma dimensão desportiva, eu diria lúdica, a tal festa cívica, esse lugar onde pensamos em conjunto, mas também nos envolvemos. E por isso é que gosto tanto da reação do público no final do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que me faz lembrar a minha reação em qualquer espetáculo. Eu raramente estou na plateia porque não consigo estar quieto. A minha reação durante um espetáculo em que não participo como ator, e que são, nos últimos anos, a esmagadora maioria, a minha reação é uma reação muito parecida com a de um treinador de futebol. Ou seja, eu ando de um lado para o outro, estou na regi, digo coisas, incomodo os técnicos que me pedem para me acalmar, deito-me no chão quando começo a ficar angustiado, levanto-me, tiro notas. Mas é muito física, porque o que está a acontecer ali é desportivo. E naquele momento é efetivamente a coisa mais importante do mundo, como eventualmente para um treinador de futebol ou de qualquer desporto. E, portanto, esse envolvimento é qualquer coisa que me interessa. Tem também envolvimento do público, portanto, ao envolver o autor. Se o público sente qualquer coisa dessa surpresa, vertigem, dessa participação, de estar a testemunhar qualquer coisa, que tem uma dimensão imprevisível que eu acho que é fundamental no teatro. Ou seja, a minha interessa é esse teatro onde tudo pode correr mal. A minha interessa é esse teatro que é efetivamente ao vivo, esse teatro onde pode haver um problema técnico que muda tudo, esse teatro que obriga os atores a estarem alerta, não na reprodução mecânica e que imita o que aconteceu ontem ao que estava programado, mas como se soubessem que sim, senhor, são 11 contra 11, sabemos as regras do jogo, é esta a peça que vamos apresentar, é este o espetáculo que vamos apresentar, mas se o Maradona finta pela esquerda ou pela direita, o Garrincha sabemos que finta sempre pelo mesmo lado, mas se o Maradona vai por um lado ou pelo outro, então aí isso é a imprevisibilidade do teatro. E, portanto, há uma finta sempre de cada ator que nós não sabemos a que é que vai levar e como é que vai influenciar o espetáculo, e é essa finta que me interessa, que me apaixona no teatro. A prática do TGStan. A prática do TGStan é essa ideia de que todas as noites é absolutamente diferente. Muita coisa feita, mas também, José Carlos Vasconcelos, talvez há algumas por fazer, não é? É que perguntar agora não faz muito sentido, mas como no esquema que teve-se montar para isto, há aqui uma pergunta que até já me sentei a fazer. Isto tem uma grande vantagem, está a ser formidável a tua intervenção, mas como está aqui vou-te perguntar. Do teu trabalho no Dona Maria II, o que é que mais valorizas e o que é que mais lamentas não ter feito ou não ter podido fazer? O que eu valorizo da minha passagem pelo Dona Maria não é propriamente o meu trabalho, mas é um efeito do meu trabalho que é, sobretudo, assente no trabalho dos outros. A possibilidade de casar, um abrir as portas a outras estéticas, a outros artistas, uma pluralidade de propostas artísticas e isso coincidir com uma diversidade de públicos. Aquilo que o Francisco Sena Santos, de alguma forma, disse no início da sua pergunta, mas que eu acho que a grande felicidade é que os artistas conseguiram trazer outros públicos, o facto de haver outros públicos que se misturaram com o público fiel e no qual tivemos sempre muito orgulho no Teatro Nacional Dona Maria II, mas esses novos públicos também disseram o interesse de outros artistas e a casa foi-se transformando porque havia esse curto-circuito imprevisível, diverso, plural, múltiplo, entre artistas e público. Eu julgo que a minha contribuição foi-me meter o pé na porta para que ela ficasse o mais aberta possível, o máximo de tempo possível, mas quem percorre aquela porta são artistas e público e foram eles que construíram isso. Claro que eu beneficio muito dos louros desse trabalho porque tinha o pé na porta, mas muitas vezes fui só mesmo o porteiro e muitas vezes também ao final da noite o último a trancar a porta. E a Maria João Costa avança com uma pergunta que é pequeníssima, mas que vai dar literalmente água pela barba. O que é que falta ao teatro hoje em dia em Portugal? O que falta ao teatro hoje em dia em Portugal é aquilo que eu diria que lamento não ter conseguido fazer melhor à frente do Teatro Nacional Dona Maria II, que é financiamento. Portugal tem artistas de uma enorme qualidade, não só no teatro, nas artes performativas. A nossa cultura, a nossa criação artística é de uma excelência absolutamente inesperada para aquilo que são as infraestruturas e a capacidade e a forma como o Estado se comporta junto da criação artística. da minha experiência comparativa com, por exemplo, o resto da Europa. O que nós conseguimos fazer com tão pouco é absolutamente admirável, mas torna-se trágico, frustrante. Deixa-me perguntar, só para que a Maria Augusta possa, já entrando na pergunta dela, colocar números nestas coisas que nós estamos a dizer precisamente por causa do financiamento. da Maria Augusta, se não te importas. É o segundo mais baixo, é a segunda despesa mais baixa no Orçamento do Estado. O Programa Orçamental do Ministério da Cultura traduz-se numa das mais baixas despesas da Administração Central, 0,25%, ou seja, cerca de 365 milhões de euros para património e organismos que financiam a atividade e agentes de setores. Ainda estamos a falar de um por cento lá longe. Eu percebo a questão do um por cento, acho pouco. Acho muito pouco. Eu percebo a questão do um por cento, mas a grande questão aqui é a obrigação que o Estado tem em relação ao lugar da cultura e da arte na sociedade. Se é um por cento, se é outra coisa, a forma de fazer o cálculo também, se é no PIB, se é no Orçamento de Despesa, a grande questão não é essa. A questão passa pelos números, sim, passa pela comparação, mas a questão fundamental é que houvesse apenas Portugal no mundo e seria pouco, mesmo sem comparação. Olhemos para a nossa realidade. A nossa realidade é de artistas de uma tremenda diversidade e qualidade que não têm condições para trabalhar dignamente. Não têm condições. O poder de compra e a economia portuguesa são uma coisa e a capacidade de criar espetáculos, etc., neste contexto é absolutamente impossível de gerir. A prazo vai ser a asfixia total. Tem sido uma asfixia lenta, mas ela vai acontecer se não houver uma mudança fundamental. Podemos ancorar-nos em várias coisas. Fazer o exercício comparativo, que é bastante triste para Portugal, daquilo que é o investimento. Fazer o exercício comparativo daquilo que tem sido a progressão ao longo das décadas, desde 1974 até hoje, do impacto no orçamento de Estado, do investimento na cultura e nas artes. Mas também aí ficamos muito entristecidos, e sobretudo quando nos lembramos que foi Francisco Lucas Pires o primeiro a falar do 1%, quando era secretário de Estado. E foi o que esteve provavelmente mais próximo dessa porcentagem. Mesmo mais do que Manoel Maria Carrilho, em termos de o que conseguiu obter, em termos de porcentagem. Depois não estou a falar dos valores absolutos. Portanto, há uma história portuguesa e há uma história comparativa na Europa que nos entristece. Mas não precisávamos dessa história para perceber aquilo que é fundamental. Nunca carregámos, desde 1974, no acelerador da descentralização cultural, do investimento na cultura. Quando o fizemos, fizemos-lo em efemérides, fizemos-lo nas infraestruturas. Nos anos 90, houve um grande investimento no botão da cultura, mas não na programação. E só isso é que mostra... Porque é que só hoje, depois de tantos centros culturais que foram reconstruídos ou construídos nos anos 90, porque é que só hoje é que temos a rede de cineteatros que é uma reivindicação de décadas. Porque é que só hoje é que temos um estatuto do artista mais completo, mais perfeito ou mais imperfeito, mas que é uma reivindicação de décadas. Claro que há melhorias. Nós vemos que há uma análise do terreno e vemos que há políticas culturais que se tentam colocar em marcha. Mas sem uma coisa absolutamente indispensável, essas ideias não vão produzir efeitos. E essa coisa indispensável é uma mudança do paradigma absolutamente fundamental. E esta é uma mudança de visão política. Não é circunstancial. É uma visão de pacto de regime. Portanto, também não é absolutamente condicionada por um partido que esteja no governo neste momento. É que os decisores políticos em Portugal compreendam e, para isso, pedia-lhes que fossem de vez em quando a outros países e que nesses países se relacionassem com a realidade cultural desses países, sobretudo na Europa, para perceberem como é que está a ser feito, que em Portugal, de uma vez por todas, a cultura que é, e aí estamos todos de acordo, absolutamente fundamental para aquilo que nós somos em Portugal, mas também para aquilo que projetamos no mundo, por uma vez seja tratada com o mínimo de dignidade. Não digo o máximo de dignidade. O mínimo de dignidade é aumentar fundamentalmente o financiamento daquilo que é o serviço público de cultura. Em prioridade, em relação aos criadores, às companhias, no caso do teatro. Eu acho que são as companhias independentes que têm garantido que há uma política cultural em Portugal desde 1974. Seja de descentralização, seja de democratização, seja de qualidade artística, seja de pluralidade de estéticas, foram sempre as companhias. Não foi o teatro nacional, não foram os teatros municipais, não foram as instituições públicas. Quando muito, essas beneficiaram do facto das companhias e dos artistas independentes terem batido por essa diversidade, por essa liberdade e conseguiram dar-lhe uma outra visibilidade quando as instituições tiveram um pouco mais de condições. Eu, pessoalmente, no Teatro Nacional Dona Maria II, tive a sorte de, durante a minha passagem no Teatro Nacional Dona Maria II, tive cinco titulares da pasta da cultura com os quais dialoguei e tive a sorte de conseguir fazer crescer ou contribuir para um crescimento bastante acentuado daquilo que é o orçamento do Teatro Nacional Dona Maria II para a criação artística, para a produção. Mas não vi, na sociedade portuguesa, os efeitos desse trabalho que ali, efetivamente, para o Teatro Nacional Dona Maria II conseguimos, de alguma forma, conquistar. Essa mudança tem que ser substancial, não chega a duplicar, não chega a triplicar. Estamos tão longe, tão atrasados historicamente, que é preciso uma decisão fundamental e que, por um ano, uma legislatura, ou um ano, a cultura e as artes fossem uma prioridade política. O Estatuto do Artista é uma boa aproximação? Era essa a pergunta da Maria João. Complemento, se é uma aproximação, em que é que o Estatuto do Artista precisa ainda de ser trabalhado, alterado, aperfeiçoado? O Estatuto do Artista, que eu conheço em traços muito largos e, portanto, exito aqui em, sobretudo com atualizações que houve recentemente, exito aqui em comentar muito em detalhe. Parece-me uma iniciativa importante, que inicialmente, e era bom que voltasse a sê-lo, foi construída com muito diálogo com os agentes culturais, com os representantes dos artistas e, portanto, é uma reivindicação muito importante, muito antiga e que nos coloca, aí assim, num patamar de singularidade na Europa, com um Estatuto do Artista muito inspirado, por exemplo, ao Estatuto da Itinerância em França, que nos coloca como um dos poucos países na Europa que têm este tipo de exceção para a área cultural e artística e, portanto, parece-me uma iniciativa interessante, mas depara-se com uma grande impossibilidade de ser posta em prática. Companhias que não têm meios não vão conseguir cumprir a lei a menos que terminem essencialmente enquanto companhias, ou seja, podemos até acabar com um ótimo Estatuto que gere uma economia que é tão precária que não vai conseguir cumprir o Estatuto, nem os portadores desse Estatuto serão capazes de beneficiar dos direitos que ele oferece. O que faz falta, além de animar a malta, é fundamentalmente mudar a realidade absolutamente ridícula, e não hesito em utilizar este termo, ridícula, daquilo que é o investimento do Estado na criação artística. Enquanto essa realidade não mudar, todas as ótimas ideias vão falhar. E o Miguel tem uma pergunta para dizer, já perto do fim, que tem uma provocação lá dentro. Vinte anos de atividade artística, ou mais do que isso, sete anos à frente do Teatro Nacional, uns cinco anos, previsivelmente até mais no Festival Teatro da Avignon, com esse perfil de serviço público, com este diagnóstico certeiro e lúcido sobre a realidade política portuguesa, descartas a possibilidade de vir a desempenhar um papel prático, político na gestão das artes em Portugal? Descarto. Estamos a falar de responsabilidades políticas, governativas... Descarto de pasta. Descarto completamente porque eu sou artista e responsabilidades desse género obrigar-me a deixar de ser artista. Não poderia fazer espetáculos, não poderia dedicar-me... O teatro, ao contrário de outras artes, que eventualmente seriam compatíveis com práticas políticas, cargos políticos, o teatro exige, para já, uma disponibilidade temporal que o Festival da Avignon ou o Teatro Nacional Dona Maria II me permitem porque me exigem, ou seja, tanto o Teatro Nacional Dona Maria II como o Festival da Avignon me exigem que eu continue a fazer espetáculos de teatro. Ser secretário de Estado da Cultura, por exemplo, proibir-me-ia de fazer espetáculos de teatro e isso não é uma possibilidade na minha vida, enquanto eu tiver direito a escolher aquilo que faço para me sustentar, será teatro em prioridade. Fica assente, mas nunca é sempre um território muito estranho, já se sabe. A última questão fica para o José Carlos. É uma pergunta com chave. Ainda tens uma serjeira no café? Já tens uma serjeira em algum café de Avignon? Já tenho o meu café de eleição em Avignon, onde vou mais regularmente do que a outros. Não tenho ainda a minha serjeira, mas já tenho o lugar para onde vou passear com o meu cão, já tenho o talho onde vou habitualmente, já começo a ter esses lugares, essas rotinas, essas complicidades que me são tão fundamentais e que eu pesquisei em Avignon à minha chegada e que começo a encontrar o café, curiosamente, é o La Civette. Não tem uma serjeira à frente, mas tem um plátano, porque Avignon é a cidade dos plátanos. E o La Civette era o café onde, descobri mais tarde, coincidência, aparentemente o Jean Villard ia muito, porque é perto do Palácio dos Papas e, portanto, há esse La Civette, há o mercado onde vou. Em Avignon começo a ter os meus cafés e as minhas serjeiras. Já agora só, como ele não deu a chave, é porque o Tiago escreveu a autobiografia, uma vez, para o JTL Jornal de Letras e chamou-lhe uma serjeira no café. A serjeira é a sua árvore preferida e o café onde ele trabalha, habitualmente. Porque eu trabalho nos cafés, escrevo em cafés, sempre que posso tenho reuniões em cafés. Isto só não está a acontecer num café porque precisávamos de algum silêncio, porque senão estaríamos a falar num café onde provavelmente as minhas respostas têm um bocadinho mais de qualidade, porque queria uma bica e estava mais à vontade, mas há essa dimensão do café. Sou neto de proprietários e trabalhadores de café. Tanto entrados os meus avós tinham uma taberna como na guarda os meus outros avós tiveram um café durante muito tempo. E na casa dos meus avós da guarda havia uma serjeira, onde no verão eu passava a infância na serjeira, mas com um livro. E, portanto, eu ia ler os meus livros para a serjeira, tanto que a maior parte dos meus livros de infância têm manchas arrosadas, que é daquela cereja já mais madura, que pinga. E, portanto, às vezes quando volto a esses livros encontro essas manchas e tenho os meus momentos de saudade portuguesa. Venham essas árvores, venham esses cafés, venham essas obras. Tiago, obrigadíssimo pela tua resiliência. Porque, no fundo, estares aqui a responder a todas estas perguntas é um encadeado também de emoções que se vão gerando e de recordações que elas transportam. Obrigado a este incrível painel de perguntadores. José Carlos Vasconcelos, Francisco Ana Santos, Maria Augusta Gonçalves, Maria João Costa e o Miguel Franco de Andrade. E também agradecer ao Clube Juralistas esta hipótese que nos dá de podermos, todos nós termos partilhado contigo este tempo. Recordo apenas que vai ficar esta entrevista disponível no Youtube da agência Lusa e que todos os órgãos de comunicação social podem aproveitar tudo o que aqui se passou como se fosse vosso. É por aí também que entra esta lógica democrática desta iniciativa do Clube dos Jornalistas. Obrigado a todos. Obrigado.